Quarta questão. Os museus são uma das formas de comunicar as produções científicas entre as gerações. Um exemplo dessa dinâmica é a comunicação da ideia de que nada que é humano é teto. Lindo, né? Sugerida por um sistema composto por um motor e engrenagens postas no Museu de São Francisco, nos Estados Unidos. Suponha que esse sistema é composto por um motor elétrico que está ligado a um eixo que o faz girar a 120 rotações por minuto. Pessoal da física se lembrou, hein? Isso é frequência. E este, por meio de um parafuso sem fim, gira uma engrenagem a uma velocidade 20 vezes menor que a velocidade do próprio eixo. E assim sucessivamente. Texto adaptado da revista Cálculo, agosto de 2013. Um sistema similar ao sistema descrito acima contém engrenagens, todas ligadas umas às outras por meio de eixos e parafusos sem fim. Que fazem cada uma das engrenagens girar 20 vezes mais lentamente do que a engrenagem anterior. Nessas condições, o número de engrenagens necessárias para que a velocidade da última engrenagem seja igual a 0,015 rotações por minuto é... Aparentemente é uma questão complexa, mas não é não. Ela vai começar girando 120 rotações por minuto e cada engrenagem diminui isso 20 vezes. E o que é isso, gente? Em que cada engrenagem vai diminuir 20 vezes? PG, que eu estou multiplicando, diminuindo sempre 20 vezes. Então qual é a ideia? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Como a velocidade da engrenagem posterior faz o eixo tirar com uma velocidade 20 vezes menor que a anterior, e assim sucessivamente, temos uma PG de razão 1 sobre 20. Sim, gente. Porque dividir por 20 é multiplicar por 1 sobre 20. Ó, vamos lá de novo. A PG é a multiplicação. Só que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, ao fazer a velocidade ser 20 vezes menor, na realidade eu estou multiplicando por 1 sobre 20. Ou seja, dividindo por 20. Por isso que a razão é 1 sobre 20. Então o que é que eu tenho? Primeiro termo da nossa PG é 120. Quem é o último termo? Ele quer que a última engrenagem seja 0,015. Então eu vou começar com o primeiro termo, 120. Quero saber quem é o último. Não sei quantas engrenagens vou ter, mas a razão é 1 sobre 20. Então veja. Eu tenho o primeiro, tenho o último e tenho a razão. Dá para descobrir o N no termo geral. Vamos lá. Termo geral. A N é igual a 1 que multiplica o Q elevado a N menos 1. Quem é o múltiplo termo? 0,015. Que é a velocidade que ele quer no final. Quem é o A1? 120. Quem é a razão? 1 sobre 20 elevado a N menos 1. Então vamos cá. O que é que eu vou fazer? 0,015 é igual a 120 dividido. Ó, 1 elevado a N menos 1 é 1. Então aqui vai ficar 20 elevado a N menos 1. Coloquei aqui embaixo, ó, 20 elevado a N menos 1. Aí olha a sacada que eu vou fazer. O 20 elevado a menos 1 sobe e o 0,015 desce. Ó, de novo. 20 elevado a N menos 1 sobe, 0,015 desce. Então vai ficar 20 elevado a N menos 1 é igual a 120 dividido por 0,015. Então 20 elevado a N menos 1 é igual a 800. Quando você dividir 120 por 0,015, coloca 3 zeros em cima e tira a vírgula, vai ficar 120 mil por 15 que dá 800. Então 20 elevado a N menos 1 é igual, o que é 800? Fatora aí, meu irmão. 20 ao cubo. 20 vezes 20, vezes 20 dá 800. Então 20 elevado a N menos 1 é igual a 20 ao cubo. Então N menos 1 é 3, N é 4. O que é N? É o número de engrenagens. Cada engrenagem diminui em 20 vezes. Por isso que eu vou ter quantas engrenagens? Acompanhe comigo. Para ir de A1 até A4, são necessárias 3 engrenagens. Hã? Carlão, e N não deu 4? É isso que você não entendeu. Para ir da primeira até o último, que é o AN, que é 4, apesar do N ter dado 4, eu só vou dar 3 pulinhos. Observe a comprovação disso. Comecei com 120. Se eu dividir por 20, 6. Se eu dividir por 20, 0,3. E se eu dividir por 20, 0,015. Então, cuidado. Ele não está perguntando se é o quarto termo. Ele quer saber quantas engrenagens eu utilizo. Cada engrenagem faz a PGI de um termo para o outro. Então eu estou no A1. Para ir para o A2, uma engrenagem. Para ir para o A3, outra engrenagem. Faz duas. E ir para o A4, outra engrenagem. Faz três engrenagens. Então, cuidado. Eu até sugiro que essa questão talvez seja melhor você fazer, sem ser pela forma da PGI. Esse finalzinho aqui. Cada engrenagem diminui 20 vezes. Então você começa 120. Dividir por 20, 6. Uma engrenagem. Dividir por 20, 0,3. Dividir por 20, 0,015. Então, para ir da primeira até a quarta, você usa três engrenagens. De A1 para A4. Cuidado, hein? Questão perigosa. N é apenas a ordem das velocidades. Mas eu uso só três engrenagens. Realmente, com três, eu saio de 120. E chego em 0015, conforme esse final aqui. Ok? Grande abraço.